Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Como resgatar a própria alma Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário O que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu te disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu te disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Quando alguém não vê problema algum em fazer o errado Isto significa que a pessoa está aceitando comer o fruto proibido Que a serpente ofereceu a Adão e Eva Quando alguém não vê problema algum em fazer o mal Isto significa que a pessoa está aceitando comer o fruto proibido Que a serpente ofereceu a Adão e Eva Quando alguém não vê problema algum em cometer o pecado Isto significa que a pessoa está aceitando comer o fruto proibido Que a serpente ofereceu a Adão e Eva Na opção que a pessoa toma em decidir fazer o errado Está o cerne do problema e a causa da perda da alma Na opção que a pessoa toma em decidir fazer o mal Está o cerne do problema e a causa da perda da alma Pois ao cometer o pecado o indivíduo perde a sua alma E por isso Deus alertou a Adão e Eva Que se eles comessem do fruto proibido Eles certamente morreriam Conforme consta na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Gênesis 2 Nos versículos 16 e 17 Ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo De toda árvore do jardim Podes comer livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Dessa não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Se por imprudência a pessoa não dá ouvidos ao seu juízo interior Para saber se está ou não pecando Isto significa que ela ou não sabe o valor de sua alma pura Ou não reconhece o valor de sua alma pura Ou não dá o devido valor à beleza da alma pura que Deus lhe deu E ao pecar E ao pecar a pessoa perde a sua alma Se por opção deliberada por ser má A pessoa não dá ouvidos ao seu juízo interior Para saber se está ou não pecando Isto significa que ela Ou não sabe o valor de sua alma pura Ou não reconhece o valor de sua alma pura Ou não dá o devido valor à beleza da alma pura que Deus lhe deu E ainda ao optar deliberadamente por ser má e pecar Isto também significa que ela está assumindo Uma posição contrária ao bem, à justiça e ao amor E ao pecar a pessoa perde a sua alma Assim, é preciso que se saiba que Ao se pecar, seja o pecado por imprudência Seja o pecado por opção deliberada pelo mal Nas duas situações ocorre a perda da alma E somente o arrependimento sincero de coração E a firme decisão de não mais voltar a pecar Podem resgatar a alma do indivíduo Podemos descrever o processo de pecar De uma maneira muito simples Por exemplo, quando surge um convite Para que se faça alguma coisa injusta E imediatamente se o aceita Sem qualquer problema Isto ocorre porque a pessoa não deu ouvidos Ao seu juízo interior Que lhe advertiu sobre o pecado E assim, a pessoa não vê qualquer problema Em fazer o injusto E a pessoa sente, inclusive Um grande prazer em poder fazer o injusto A pessoa acredita que levou vantagem Em fazer o injusto Porém, o preço do pecado é a perda da alma E o desligamento de Deus Por exemplo, quando surge um convite Para que um político se torne desonesto E roube o dinheiro público E imediatamente ele o aceita Sem qualquer problema Isto ocorre porque ele não deu ouvidos Ao seu juízo interior Que lhe advertiu sobre o pecado E assim, ele não vê qualquer problema Em fazer o injusto E ele sente, inclusive Um grande prazer em poder fazer o injusto Ele acredita que levou vantagem Em fazer o injusto Porém, o preço do pecado É a perda da alma E o desligamento de Deus Por exemplo, quando surge um convite Para que se traia o cônjuge E imediatamente se o aceita Sem qualquer problema Isto ocorre porque a pessoa não deu ouvidos Ao seu juízo interior Que lhe advertiu sobre o pecado E assim, a pessoa não vê qualquer problema Em cometer o adultério E a pessoa sente, inclusive Um grande prazer em poder cometer o adultério A pessoa acredita que levou vantagem Em cometer o adultério Porém, o preço do pecado É a perda da alma E o desligamento de Deus Pois, ao cometer o pecado O indivíduo perde a sua alma E por isso, Deus alertou a Adão e Eva Que se eles comessem do fruto proibido Eles certamente morreriam Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Gênesis 2 Nos versículos 16 e 17 Ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo De toda árvore do jardim Podes comer livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Dessa não comerás Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Nota que Após se cometer o primeiro pecado Se a pessoa não se arrependeu Imediatamente do mal cometido E não tomou a decisão De não mais pecar Então, dentro de si Ela já adotou Uma posição de tranquilidade Em relação a pecar E ela não vê mais Problema algum em pecar E ela pecará rotineiramente Até o último dia De sua vida E, assim Fazendo todo o mal Que deseja De maneira solta E sem fazer mais Quaisquer restrições A si mesma A pessoa perdeu A sua alma Assim Pecando De maneira solta E sem fazer mais Quaisquer restrições A si mesma A pessoa perdeu A sua alma Eis que Uma parte Enorme Da humanidade Está imersa No pecado E o cometimento De pecados Para as pessoas Injustas É o seu modo De agir padrão E elas Já não vêem mais Nenhum problema Em pecar diariamente E, assim Elas já perderam As suas almas E, assim Elas estão Desligadas De Deus Entretanto Os profetas Antes de Jesus Vieram alertar Ao ser humano De que ele deve Retornar Para Deus E, assim Poder resgatar A sua alma Veja as palavras Do profeta Isaías Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Isaías 55 Nos versículos 6 e 7 Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe, ó ímpio O seu caminho E o homem maligno Os seus pensamentos Volte-se ao Senhor Que se compadecerá dele E para o nosso Deus Porque é generoso em perdoar E após os profetas Não serem ouvidos por muitos Então Deus mandou Vir à terra O seu próprio filho Unigênito Jesus Cristo Para trazer aos homens A bondosa mensagem De que todos Devem obedecer As leis justas De Deus E que todos Devem obedecer A um novo mandamento Que é amar Aos seus semelhantes Amigos E inimigos Da mesma maneira A que Jesus Os amou E Jesus Também trouxe A mensagem De alerta De que não se poderá Entrar no reino Dos céus Caso Não se deixe De cometer pecados E se torne Então justo E perfeito Da mesma maneira Que Deus É justo E perfeito Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 5 No versículo 20 Pois eu Vos digo que Se a vossa justiça Não exceder A dos escribas E fariseus De modo nenhum Entrareis No reino Dos céus Pois eu Vos digo que Se a vossa justiça Não exceder A dos escribas E fariseus De modo nenhum Entrareis No reino Dos céus Toma consciência De que tu Precisas Parar de pecar Para resgatares A tua alma Quando uma pessoa Toma a decisão De ser injusta E pecar Para ela mesma Ela não vê nenhum mal Ou nenhum problema Em fazer o mal Porque em sua mente Ela imagina Que não há Nenhuma má consequência Pelo ato mal Mas o que ela não sabe É que Ao ser injusta E cometer o pecado Ela jogou no lixo A pureza Que possuía Originalmente Ao ser injusta E cometer o pecado A pessoa perdeu A coisa mais linda Que existia Que é a sua bondade Interior De valor E incomensurável Ao ser injusta E cometer o pecado A pessoa Abdicou Do poder divino Que possuía Ao ser injusta E cometer o pecado A pessoa Abandonou A esfera superior E adentrou E adentrou na esfera Animal Ao ser injusta E cometer o pecado A pessoa perdeu A sua essência divina Ao ser injusta E cometer o pecado A pessoa perdeu O seu poder divino Ao ser injusta E cometer o pecado A pessoa perdeu A sua conexão Com Deus Ao ser injusta E cometer o pecado A pessoa perdeu A sua alma Pois ao cometer o pecado O indivíduo Perde a sua alma E por isso Deus alertou Adão e Eva Que se eles comessem Do fruto proibido Eles certamente Morreriam Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Gênesis 2 Nos versículos 16 e 17 Ordenou o Senhor Deus Ao homem Dizendo De toda árvore do jardim Podes comer livremente Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal Dessa não comerás Porque no dia Em que dela comeres Certamente morrerás Como muito poucos Estudam a Jesus Muito poucos Tomam conhecimento Que Jesus Veio nos ajudar Avisando Que é possível Evitar a perda Da alma Bastando Para isso Que se tome Consciência De que não se pode Pecar E que então Se arrependa De seus pecados E não se volte Nunca mais A pecar E Deus Perdoará E assim O indivíduo Recuperará A sua alma Crer em Jesus Para obter A salvação Não é apenas Saber Que ele é Perfeito E filho de Deus Pois isto Até o diabo O sabe Mas Crer em Jesus Para obter A salvação É Sabendo Que ele é Perfeito E filho de Deus Tomar a decisão De passar A obedecer As leis De Deus E aos mandamentos Do próprio Jesus E por decisão Própria Conquistar O reino Dos céus A força E digo A força No bom Sentido Isto é Tomar a decisão De não mais Pecar E Por ação Ativa Agir Fazendo tudo O que estiver Ao seu alcance Para se tornar Perfeito Como Estudar As leis De Deus Presentes Na Bíblia Sagrada Reconhecer Conscientemente Os erros E pecados Que já Se cometeu Se arrepender De coração Dos pecados Cometidos Pedir Perdão A Deus Pelos Pecados Cometidos E Por fim Tomar A firme Decisão De não Voltar Mais A pecar De modo Que No dia a dia Passo a passo Passo a passo A cada dia Fazer uma ação Para deixar De errar E pecar Para se tornar Perfeito A cada dia Fazer uma ação Para se tornar Perfeito E assim Conquistar O reino dos céus Pela força No bom sentido Com ação Ativa Para se tornar Perfeito Fazendo tudo O que estiver Ao seu alcance Para deixar De pecar E se tornar Perfeito Fazendo tudo O que estiver Ao seu alcance Para somente Fazer atos Justos E bons Para se tornar Perfeito Conquistando Assim O reino dos céus Pela força No bom sentido Pela força Que o próprio Indivíduo Deve fazer A cada dia Para se tornar Perfeito Assim Passa a estudar A Jesus Cristo Não peques mais E busca Tornar-te Perfeito Como ele Ensinou Para que possas Resgatar A pureza Que tu possuías Originalmente Passa a estudar A Jesus Cristo Não peques mais E busca Tornar-te Perfeito Como ele Ensinou Para que possas Resgatar A bondade Interior De valor Incomensurável Que tu possuías Originalmente Passa A estudar A Jesus Cristo Não peques mais E busca Tornar-te Perfeito Como ele Ensinou Para que Possas Resgatar O poder Divino Que tu possuías Originalmente Passa A estudar A Jesus Cristo Não peques Mais E busca Tornar-te Perfeito Como ele Ensinou Para que Possas Deixar A esfera Animal E voltar Para a esfera Superior Em que tu Estavas Originalmente Passa A estudar A Jesus Cristo Não peques Mais E busca Tornar-te Perfeito Como ele Ensinou Para que Possas Resgatar A essência Divina Que tu Possuías Originalmente Passa A estudar A Jesus Cristo Não peques Mais E busca Tornar-te Perfeito Como ele Ensinou Para que Possas Resgatar O poder Divino Que tu Possuías Originalmente Passa A estudar A Jesus Cristo Não peques Mais E busca Tornar-te Perfeito Como ele Ensinou Para que Possas Resgatar A conexão Com Deus Que tu Possuías Originalmente Passa A estudar A Jesus Cristo Não peques Mais E busca Tornar-te Perfeito Como ele Ensinou Para que Possas Resgatar A tua Alma Que tu Possuías Originalmente O pecado Traz A perda Da alma Mas A decisão Pelo bem E por Não mais Pecar Traz O resgate Da alma Quem crer Que deve Obedecer Aos Mandamentos De Jesus E assim Obedecê-los Resgatará A sua Alma E conquistará A vida Eterna Quem crer Que deve Obedecer Aos Mandamentos De Jesus E assim Obedecê-los Resgatará A sua Alma E conquistará A vida Eterna Preste Atenção Quem crer Que deve Obedecer Aos Mandamentos De Jesus E assim Obedecê-los Resgatará A sua Alma E conquistará A vida Eterna Veja as Palavras De Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 11 Nos versículos 25 E 26 Declarou-lhe Jesus Eu sou A ressurreição E a vida Quem crer Em mim Ainda que morra Viverá E todo aquele Que vive E crer em mim Jamais morrerá Crês isto? Declarou-lhe Jesus Eu sou A ressurreição E a vida Quem crer Em mim Ainda que morra Viverá E todo aquele Que vive E crer em mim Jamais morrerá Crês isto? Na internet Eu tenho um canal De vídeos no Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis 24 horas por dia Em seu celular Em seu tablet Em seu computador Ou em sua televisão Com acesso ao Youtube Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Atos Quando vocêlei Continuar Para você conhecer os espaços E as verdades E as verdades E as verdades E as verdades Tomas E as verdades Amém. 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 Amém.